Foi eu que escolhi o fim Nem me lembro o motivo Você me pediu pra não ir Mas eu te dei ouvir Colecionei tantas bocas, nem consigo contar Turmi em outras camas, tentando encontrar Alguém que me lembrasse um pouquinho de você Então chuta em quem tá sofrendo Bebendo, fazendo feiura no bar Enchendo o saco toda hora Pedindo uma moda pro cantor cantar Errei, eu falei que cê ia sentir falta minha Olha eu aqui Então chuta em quem tá sofrendo Bebendo, fazendo feiura no bar Enchendo o saco toda hora Pedindo uma moda pro cantor cantar Errei, eu falei que cê ia sentir falta minha Olha eu aqui, pagando limpa Colecionei tantas bocas, nem consigo contar Turmi em outras camas, tentando encontrar Alguém que me lembrasse um pouquinho de você Então chuta em quem tá sofrendo Bebendo, fazendo feiura no bar Enchendo o saco toda hora Pedindo uma moda pro cantor cantar Errei, eu falei que cê ia sentir falta minha Olha eu aqui Então chuta em quem tá sofrendo Bebendo, fazendo feiura no bar Enchendo o saco toda hora Pedindo uma moda pro cantor cantar Errei, eu falei que cê ia sentir falta minha Olha eu aqui Então chuta em quem tá sofrendo Bebendo, fazendo feiura no bar Enchendo o saco toda hora Pedindo uma moda Errei, eu falei que cê ia sentir falta minha Olha eu aqui, pagando limpa Olha eu aqui